Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 23 de setembro de 2021 e o objeto do grupo hoje, do nosso grupo, é o capítulo 25 Yoga Dharma Gita. Então eu peço todos os senhores e senhoras que se você fica em posição com a coluna ereta, de forma confortável, mantendo a coluna ereta, a cabeça alinhada, a respiração bem suave, bem tranquilo, diminuindo o fluxo de pensamentos, voltando todos os pensamentos para o momento presente e dando uma atenção especial à respiração. MANGALAGA ETHRE ABEDANENDAN SETITRAM PARAM BRAMA VEDASAH ABEDANENDAN SETITRAM PARAM BRAMA VEDASAH ABEDASAH 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 ABEDANENDAN SETITRAM ABEDASAH solicitamos mais uma vez o entendimento dessa lição e para que possamos além de entender poder aplicá-lo na prática pedimos a todos os mestres que nos orientem que nos ilumine, que nos abram o caminho que dissolva todas as dificuldades de entendimento para que possamos ter esse entendimento correto e justo muito obrigado a todos Rubens, por favor tenha a palavra então, boa noite uma vez mais hoje foi um dia complicado assim, eu estou sentindo um pouco de microfonia então eu vou pedir para as pessoas que puderem fechar os microfones porque aí facilita que para a gente e faz parte teve uma série de desafios e assim como da outra vez o tempo para preparar esse capítulo não foi como eu gostaria mas ao mesmo tempo eu tinha aquela intuição que seria como tem que ser desde que a gente tivesse vivido o nosso dia dentro da disciplina e que os mestres facilitariam e ajudariam para que esse estudo pudesse fluir e nos integrar a todos esse capítulo 25 ele é um capítulo a gente sabe que é que é o principal capítulo se a gente pode falar num capítulo principal da Bhagavad Gita é é o capítulo de síntese e quando a gente fala nisso então eu não vou entrar direto no texto porque aqui a gente já está fechando o nosso estudo sobre a Gita na verdade é como se fosse de fato quase que o encerramento já que o capítulo 26 a gente faz a eologia a Brahma mas as principais questões foram fechadas então aqui é a hora como o próprio capítulo faz da gente ir retomando algumas questões problematizar quem sabe alguns pontos assim mais importantes né e fazer algumas ponderações inclusive sobre os desafios que nós enfrentamos tudo mais eu espero que tenha uma certa compreensão de todos porque isso também é desafiador e tem as suas dificuldades primeiro assim nós sempre entendemos que esse é um capítulo de síntese que cada verso desse capítulo representa um capítulo da Bhagavad Gita tanto do Shuddha Sankhi quanto do Shuddha Yoga aí eu assim só pergunto lembrando não é interessante que a Gita Padesha o que é a Gita Padesha quem lembra aquela figurazinha de Krishna e Arjuna na quadriga que é aquela imagem aquela metáfora que representa a Bhagavad Gita a Gita Padesha ela é descrita tá caindo aqui o meu o meu celular peraí preciso colar isso aqui deixa eu ver se ele fica ela é descrita deixa eu arrumar um negócio aqui pra pôr aqui embaixo acho que agora não cai mais é ela é descrita pela Gita de sete versos então a Gita de sete versos a gente sabe né vamos dizer Francisco desculpa eu sempre menciono porque ele canta ele tinha um carinho especial né pra cantar a Gita Padesha que é a Gita de sete versos ou seja é uma síntese da Bhagavad Gita mas é uma síntese diferente dessa síntese do capítulo 25 e a gente devia pensar quando eu olho pra esses capítulos se esses são os versos síntese não é interessante que os versos da Gita de sete versos sejam diferentes ou seja diferente deixa eu explicar são sete versos e só três são desse capítulo 25 então é um capítulo de síntese mais um capítulo 2 da Gita Padesha da Gita de sete versos tem três versos e tem um verso do capítulo 24 né então seria a Gita de sete versos o 2 2 2 3 2 4 24 1 depois do capítulo 25 23 24 25 então são esses três versos eu posso olhar pra Gita de sete versos como essa grande síntese mas eu posso olhar e devo olhar com mais razão já que esse é o trabalho do Hansen Yogi pra esse capítulo como a grande síntese da Gita mas eu tô lembrando só levantando essas questões né e por quê? porque falar do capítulo 25 é falar de todos os capítulos da Gita e falar de todos os capítulos da Gita é a gente lembrar vou falar um termo difícil mas importante a gente se familiarizando é a gente lembrar do Kanda da Rázia de Hansa Yogi esse Kanda da Rázia é na verdade aquele texto de onde foi extraída a Bhagavad Gita do Shudadharma é aquele comentário sobre a Bhagavad Gita nesse formato com 26 capítulos né porque esses 24 capítulos eles imitam a própria estrutura dos táctilas que nós estudamos nos outros capítulos e tudo mais né então e quando eu falo desse texto ele mesmo já faz um estudo comparativo entre as duas recensões da Gita né mostrando que essas Gitas coincidem em muitas coisas é o próprio texto que aponta pra isso o que ele faz é uma arrumação de alguns versos em capítulos pra enfatizar o surgimento de certos termos no entanto o modo como nós trabalhamos a divulgação desse texto causou problemas a gente sabe né então tem um artigo depois eu vou compartilhar no nosso grupo um artigo recente de um escola muito famoso que em inglês se diz ru 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 ou seja quem que está ru is ru quem que está estudando quem e nesse estudo o autor faz uma crítica a essa Gita do Shudadharma por causa da pretensão dela de substituir a outra Gita os argumentos que ele utiliza são próximos desse que eu venho utilizando ao longo dos anos também né agora o interessante é que esse artigo ele gerou um incômodo na instituição e os líderes os principais Guilherme na data responderam a esse artigo e publicaram um artigozinho acho que faz um ano talvez um pouco mais a esse texto então ou seja é um tema atual né eu li inclusive a a resposta né e eu senti que não não está no formato que fosse gerar alguma algum tipo de reação de quem escreveu o outro artigo e tudo mais mas eu entendi a preocupação do texto então essa questão vem desse capítulo 25 porque é o capítulo de de síntese né e que expressa esse o que que é canda da raça né canda significa sessão capítulo da raça é sobre a mística sobre o secreto né então canda da raça de Hansayog é um comentário uma baixa né um tratado sobre a mística da Bhagavad Gita então esse tratado é valioso e se eu tivesse tratado esse tratado como um tratado como um comentário que tem atrás dessa divisão né todos esses problemas que nós vivemos teriam sido minimizados como essa rivalidade entre possíveis duas Gitas rivalizando sobre qual seria o original não precisa isso as duas convivem bem e esse capítulo em especial me ajuda a pensar isso no livro blog eu tenho um artigo que trata disso que tem exatamente esse título né um tratado sobre a mística da Bhagavad Gita que é o canda da raça de Hansayog mas a gente não vai falar disso aqui eu vou falar aqui né voltando pro já me preparando pra entrar no texto porque isso é importante é o capítulo 25 dos seus versos 2 ao capítulo ao verso 26 trata dos 24 capítulos da Gita então o capítulo 1 é a fala de Arjuna tudo bem é introdutória e aí o capítulo o verso 2 é o capítulo 2 o verso 3 é o capítulo 3 e assim vai na distribuição aqui do nosso texto né o comentador o tradutor argumenta que tem dois versos só que não coincidem exatamente o verso e o capítulo e ele desloca um pouquinho de um verso ou junta dois versos olha isso é tão arbitrário por isso que eu comentei inclusive sobre a Gita de sete versos eu gosto de ler esse capítulo como cada verso correspondendo exatamente a um capítulo da Gita né por quê porque se a gente for pensar a nossa Gita de 26 o capítulo introdutório basicamente é quando Arjuna entoa o hino a Durga né e a conclusão que faz aquela eulogia a Brabant na verdade tem sim três versos importantíssimos e que às vezes nós não nos damos conta e que eu considero constituintes claro da Gita e nós vamos ver isso no nosso encontro final mas eu já menciono aqui são os versos 29 30 e 48 do capítulo 26 por que que esses versos são importantes primeiro porque nos versos 29 e 30 tá escrito quem e como se deve estudar a Gita ali tá definido quem e como deve estudar a Gita então nós devemos prestar atenção nesses versos porque tá ali escrito como é que se faz esse estudo e depois o verso 48 né é um verso absolutamente fundamental porque é quando o próprio ajuda diz a minha dúvida foi dissipada eu vou fazer conforme a sua vontade eu vou lutar então é praticamente o encerramento do grande tema que foi tratado na Gita então eu queria pontuar isso e queria pontuar mais uma coisa a gente lembra quando a gente for lembrar de todos os nossos encontros ao longo desse desse ano me desculpa hoje assim desse quase fechamento eu tenho que estender um pouco antes de fazer a leitura mas eu preciso pontuar isso porque nós percorremos um caminho difícil para apresentar uma série de conceitos estranhos que às vezes outros colegas podiam ver como quase heréticos então por exemplo quando nós estudamos o capítulo 10 né nós vimos isso em fevereiro desse ano eu fiz uma série de observações com relação ao segundo verso que falava dos três tipos de maia porque isso é muito caro para o estudar dharma a gente fala na ekshamaya por exemplo lembra que deu uma confusão porque eu estava argumentando que que não é assim que o texto literal usa o termo não está falando na maia do avatar na maia da divindade e na maia dos seres humanos estava falando desse eksha como um pronome né então quando a gente argumentava isso no texto e fazia o estudo comparado isso ainda era um pouco estranho parecia uma heresia mas olha só por que que eu estou falando isso com certo contentamento porque agora passado já esses meses todos eu já começo a perceber os primeiros sinais de que nós estávamos no caminho certo a semana passada sem querer eu mexendo nos vídeos no meu canal no youtube como estou trabalhando com a guita de repente aparece assim na minha tela o estudo de número 67 do nosso irmão José Ruguê um estudo que foi ao ar no dia 8 de setembro desse ano ou seja uns 6, 7 meses depois do estudo que nós realizamos né e qual não foi a minha surpresa quando eu vi ele fazer a discussão do segundo verso do capítulo 10 levando em conta todas as observações que nós fizemos no nosso estudo ele usou os mesmos argumentos então isso pra mim é um sinal de que nós enquanto grupo estamos fazendo um trabalho importante importante e que tem assim ressonância mesmo em grupos onde a gente não tem diretamente alcance por enquanto né porque isso vai pela energia não vai só pela palavra a gente sabe que o capítulo 25 vai tratar disso também esse poder que tem a energia do coração né então eu queria dizer isso porque faz parte desse trabalho que nós fizemos juntos ao longo desse ano e esse fato dele ter usado esses argumentos né porque ele é um estudioso nem seria tão estranho né não seria estranho se ele mesmo não tivesse feito uma tradução da Gita em 1990 quando ele ainda seguia literalmente a tradução do Vasudeva Rô ou seja quando ele mantinha todos os problemas que nós apontamos ao longo do texto e está aqui a tradução dele se a gente quiser olhar igualzinha essa muito parecida com a da Ruguê né inclusive essa aqui tem algumas coisas interessantes não é o caso de comentar né mas é de Uberlândia está aqui como a primeira tradução ao português e ainda tem uma coisa para discutir uma outra ocasião né parece aqui publicado pela sessão brasileira do Shuddha Dharma Mandalam mas isso é só uma ideia estou só mencionando porque isso é uma coisa que obviamente hoje em dia não se fala mais assim né mas aqui eu precisava pontuar para isso né ou seja é isso então dito tudo isso vamos entrar para o capítulo 25 de fato né Yoga Dharma Gita eu peço mais uma vez essa incompreensão por ter me alongado né mas agora nós vamos começar então o texto e aqui eu vou enfatizar que logo no início eu vou ler o comentário aqui está aqui no número 1 né o tradutor ou quem o editor aqui põe a nota né quanto a pergunta de Arjuna ou Arjuna já discutiu com relação às diferentes prodúrcias né a pergunta de Arjuna com referências características e relações que existem entre Sanyasa e Tiaga eu fico feliz de ver isso desse capítulo síntese porque nós discutimos isso exaustivamente ao longo dos capítulos então ficou muito claro para nós que Sanyasa é o Shuddha Sankhya e que Tiaga é o Shuddha Yoga e ainda mais que nós tivemos a oportunidade de discutir no nosso grupo o aspecto de Tiaga relacionado a ação concreta que é feita sem a participação do ego né com relação de Agna Dana e Tapas né então tudo isso está sendo contemplado aqui então Sanyasa tem a nota aqui né inclui 18 dharmas desde o Nadanadayana Dharma até o Sanyasa Dharma constituindo todos eles o Shuddha Sankhya e Tiaga está formado pelos outros seis dharmas desde o Atma Dharma até o Yoga Dharma constituindo o Shuddha Yoga tudo isso eu acho que nós já vimos exaustivamente mesmo exaustivamente inclusive a discussão de Sanyasa com relação ao Shuddha Sankhya que é esse tripé de Niyana Bhakti Karma e não simplesmente do Sankhya que é associado só com Niyana essa parte de Sanyasa que a renúncia é o fruto da ação e não a ação ela mesma e com relação a Tiaga como entendimento que nós vamos ver ao longo do capítulo que é esse outro estado de você se tornar um instrumento da divindade então está aqui verso 1 deixa eu lembrar no verso 1 a tabela de equivalência é que nós já encontramos uma série de erros e corrigimos esses erros hoje quando eu fui ler a Gita eu percebi de novo que tem outro erro então eu já corrigi a minha tabela e salvei depois eu vou compartilhar no grupo a edição atualizada porque aqui nesse verso de abertura a tabela que vem com a primeira edição da Bhagavad Gita de 1917 também vem com a equivalência errada esse verso primeiro corresponde ao 18 1 e não 18 21 como está na nossa tabela então eu já fiz essa correção lá então diz assim Arjuna ó todo poderoso desejo conhecer o significado ou essência de Sanyasa que representa a atuação no tripse samsara renunciando ao fruto da ação como também o de Tiaga ou da ação transcendente ó Rishikesh ó tu apaciguador de Kesh que é o significado de Rishikesh então está aqui renunciando ao fruto da ação que significa exatamente esse entendimento que a gente tem do que é o Sankhya do que é o Shudasankhya como a gente vem estudando que é essa relação com o Sanyasa como também de Tiaga e olha que interessante que foi uma coisa que nós enfatizamos no nosso estudo Tiaga associado com o componente positivo ou seja de uma ação só que uma ação transcendente e o que é a ação transcendente é essa ação que se dá com a inação do ego é o ego que está inativo enquanto eu atuo no mundo e aí a minha ação só pode ser de três tipos ou ela é um ritual um ato ritualístico de Agda ou ela é um ato de doação de mim mesmo do meu ser de Dana ou é um ato de austeridade onde eu estou buscando tapas tapas, Dana e Agda então tudo isso é que me coloca em sintonia com Tiaga e tudo isso nós já vimos então a gente percebe que aqui na na questão de Arjuna ele já faz esse resumo para preparar a resposta do senhor senhor Krishna então aqui ele começa olha o verso 2 é a síntese do capítulo 2 Naranadayana Dharma Gita ou seja a relação entre o humano e o divino então sou o sintetizador de todos os dharmas venho para destruir as ideias separatistas dos seres manifestando aqui para consumar o processo sansárico mundanal para capacita-los a alcançar a bem-aventurança desses guerreiros que estão entre as hostes inimigas ninguém exceto tu e aqueles que alcançaram a suprema iluminação através da atuação em ecátua alcançará a transcendente meta bom eu não vou fazer isso em muitos versos porque a gente já conhece o mecanismo mas aqui eu acho importante porque esse verso é um dos poucos desse capítulo que não está claro e não só ele não está claro como essa parte entre parênteses ela mais atrapalha do que ajuda porque não tem nada a ver com esse verso pelo menos não com o texto literal então embora a gente saiba que quando a gente lê essa tradução por outras escolas a gente tem alguns problemas que podem afastar um pouco a gente do foco da nossa doutrina com bom senso a gente consegue fazer as devidas correções entender o sentido real do verso então eu queria agora convidar a gente a fazer a leitura desse verso número 2 segundo outros tradutores de outras escolas eu vou primeiro ler da Glória Arieira que é a representante do Vedanta Vedanta é outra palavra muito mal entendida muito mal compreendida dentro da nossa escola a gente já discutiu isso também aqui ao longo dos últimos encontros então deixa eu pegar aqui no capítulo 11 é o verso 32 deixa eu ver está aqui o verso 32 o senhor Krishna diz sou o tempo o grande destruidor das pessoas estou envolvido aqui em destruir essas pessoas mesmo sem você essa é a parte que me interessa do entendimento nessa contraposição que ele está fazendo nessa frase mesmo sem você mesmo sem Arjuni que sentido não é? mesmo sem você todos esses guerreiros que estão em ambos os exércitos deixarão de existir então o senhor Krishna está falando aqui sobre esse caráter passageiro dessa nossa vestimenta carnal dessa transitoriedade e está começando a acordar em Arjuno no sentido de que existe uma coisa que não morre que não passa que é o espírito então o que se estava dizendo aqui basicamente é isso que é um pouco diferente obviamente da nossa mas antes de seguir em frente o que eu queria pedir se possível para o Vanildo ler também do George Ferenstein como ele traduz ou se alguém quiser uma outra guita só para ver como as outras escolas enfrentam esse mesmo problema de tradução sou o tempo poderoso autor da destruição do mundo dedicado aqui a aniquilar os mundos de todos esses guerreiros infiderados nos exércitos antagônicos tu somente estará vivo após esta batalha então claro que a gente agora pode ir se aproximando do sentido pretendido por Vasudevam na tradução que ele oferece para esse verso quando ele diz que ninguém exceto Arjuna vai alcançar a meta num certo sentido eu posso estar aí mas isso fica tão estranho quando eu digo só isso que aí eu sou obrigado a colocar entre parênteses essa explicação que deixa o verso ainda mais estranho porque é estranho falar ninguém exceto você em que situação vai alcançar a realização como assim ninguém vai alcançar a realização e aí essa explicação então nega o que o senhor Krishna diz exceto tu e aí aqueles que alcançaram a suprema eliminação então não é exceto Arjuna o que é que somente Arjuna teve o privilégio de ouvir e é verdade essa mensagem da Gita e somente ele alcançou aquela visão da forma de de Brahma aí sim é privilégio de Arjuna aquela experiência mística que ele teve que nem os grandes seres teriam chegado a alcançar essa experiência isso sim mas aqui dizer a tradução desse verso pra mim ficou estranha eu não vou dizer é claro que eu entendo o sentido e aceito mas eu imagino quando uma pessoa vai estudar Gita não mais se eu paro num verso só que quero ficar porque tem vários modos de estudar Gita como já fizemos várias vezes às vezes eu faço um verso e passo meditando até o próximo encontro e é um estudo que não termina nunca e também é importante às vezes eu preciso fazer uma passagem pra poder ter o entendimento do texto todo depois voltar às vezes eu vou no sans às vezes eu uso a parte cantada então são diferentes estratégias mas pra cada uma delas eu tenho que ter um modo de enfrentar de enfrentar essas questões então eu imagino alguém que se impressiona demais é igual num vestibular de repente você empaca numa questão e pronto você não vai pra frente de jeito nenhum e esse é um verso que oferece essa possibilidade se você parar aqui talvez você vai passar o resto da vida pra entender o sentido desse verso e vai descobrir depois que você não está entendendo o sentido desse verso porque o verso não quer dizer isso você está no máximo querendo entender o que o nosso mestre Vasudevavon quis dizer mas não o que está escrito em sânscrito porque nós temos vários outros modos de acessar esse verso que a leitura varia segundo as circunstâncias de tempo lugar de época e mesmo de compreensão de cada um de nós então pra que a gente tenha direito a nossa leitura da Gita eu preciso conhecer palavra por palavra o melhor possível o sentido mais próximo do literal ou pelo menos ter as palavras em sânscrito com a sua tradução aqui próximo pra me possibilitar entender onde eu me afasto ou me aproximo da tradução literal e esse verso aqui é um desses versos onde a gente pode se deixar trair e o nosso estudo da Gita não avançar porque na verdade eu estou achando que eu estou estudando a Gita quando quero me aprofundar nesse verso mas só vou estar me aprofundando no pensamento de uma pessoa que também é interessante mas que obviamente não é o senhor Krishna que é o caso de Vasudeva então é isso que eu queria dizer sobre o verso segundo e agora avançando para o terceiro que é o avatar que sintetiza o avatar da Dharma Gita diz assim ó tu primeiro dos homens aquele que possui iluminação espiritual é digno da bem-aventurada realização ele tendo transcendido as dualidades tais como o prazer e a dor que surgem do tríplice sancada já não é perturbado por elas então que maravilha porque aqui eu começo a a me lembrar como os nossos estudos foram importantes porque agora essas passagens vão ficando um pouco mais claras né e esse sentido né do que é que representa essa transcendência sobre as dualidades né que é o que o avatar veio nos ensinar né sobre esse processo de estar se lembrando que o aqui e o agora é Deus né e que o modo como eu reajo a esse aqui e agora é que me possibilita transcender às vezes eu tô no meio de uma missão de um trabalho de um projeto e surge um imprevisto ainda a semana passada eu tava assistindo um vídeo também muito interessante onde foi dado esse exemplo a pessoa ia participar de uma live pra fazer um estudo e caiu o internante pronto o aqui e agora que é na verdade a expressão da vontade de Deus com a qual nós nos relacionamos tava convocando aquela pessoa né pra se afinar se afinar novamente buscar sintonia com a experiência que Deus tava propondo pra ela ele tirou a internet dali tirou a possibilidade daquele encontro pra que ela fosse pra um outro encontro e é normal que nessa hora o nosso ego ele sofreu um incômodo porque a gente já tá acostumado com um certo rumo de ação eu não quero ir pra outro né então aí quando eu percebo que é o que diz esse verso né quando eu aprendo que transcender as dualidades é entender o que é o aqui e agora e viveu o aqui e agora porque o aqui e agora é a manifestação de Deus na nossa vida quando eu vivo isso eu entendi o terceiro capítulo de fato do nosso texto então eu vou avançar eu vou seguir pro Adhikara Dharma Gita agora né Okurundana o entendimento de um aspirante iluminado com discernimento átmico o que conduz a síntese no processo sensálico mundanal peraí desculpa eu já li tudo errado aqui Okurundana o entendimento de um aspirante iluminado com discernimento átmico o conduz a síntese no processo sensálico mundanal porém aqueles que estão privados desse iluminado entendimento são distraídos pelas variadas multiplicidades né então de cara de novo tá claro pelos estudos que nós já hemos realizado e também aqui pela lógica da própria construção do capítulo né que é exatamente isso né se eu tenho esse entendimento do que é o instante presente que é o senhor tempo que é o senhor Carla que é Bramã atuando na minha vida né que é a única realidade eu já vou me afinando por quê? porque isso significa que eu tô agindo com discernimento átmico é isso que me conduz a síntese mas se eu sou capturado pelas variadas multiplicidades dos gunas né então eu não alcanço isso então e é claro então agora eu vou falar da disciplina Siksa Dharma Gita como as águas penetram no oceano imenso simbolizando a plenitude que nunca decresce assim aquele no qual todos os desejos são neutralizados alcança a paz não sucede o mesmo com aquele que alimenta a ideação passional eu não vou assim parar aqui mas a gente pode parar depois nas discussões porque nós já vimos isso exaustivamente ao longo do ano então agora vamos ao aspecto causal Karana Dharma Gita para aquele que executa a transcendente atuação a beatitude brâmica é alcançável para ele toda a dedicação é da mesma essência de Brahmã a oferenda é de Brahmã o fogo é de Brahmã e o adorador também é de Brahmã cabe ressaltar aqui esse tripse aspecto que é o que caracteriza toda a epistemologia do Shudadharma tem sempre essas três coisas então aqui ele diz claro é aquele que você sempre tem o que conhece a coisa conhecida e o processo do conhecimento ou então aqui é a oferenda o fogo e o adorador então sempre é igual até no estudo de português para quem vai estudar aquelas coisas do eu não vou lembrar aqui mas também é assim né entre o emissor e o receptor existe a mensagem também são essas três componentes então essa tríade ela está sempre sempre presente e aqui isso está claro que lembrando o verso lá de cima do avatar da armagueta ainda quando eu me dou conta de que tudo é Deus tudo é natureza de Deus tudo é necessário quando eu me dou conta de que Deus é o tempo Deus é essa manifestação do aqui e agora né ou seja que tudo é brahman nessa minha própria relação com o ritual tudo é expressão de brahman o fogo é expressão de brahman o adorador é expressão de brahman e a oferenda é expressão de brahman né então é assim que eu alcanço o estado de caivalia caivalia o estado de independência o estado de liberdade o estado de estar totalmente livre de todas as amarras né que é caivalia dharmagita então diz aqui portanto eliminando as internas e obscuredoras dúvidas engendradas pela ignorância através do fio do fio da espada de atma magnana recorre a disciplina do transcendente yoga para executar a transcendente ação e olha que interessante de novo o que é o transcendente yoga é olhar para o aqui agora desse modo que me revela brahman como o senhor tempo e aqui com esse olhar eu fazer da minha ação um ato de dana e agna e tapas ou lembrando que nós vimos nos capítulos passados lembrar que a verdadeira naish karmia sidi o verdadeiro poder que me liberta das amarras da lei do karma de ação e reação o que me amarra disso é o silenciar não todas as ações como se entendia equivocadamente mas as ações realizadas pelo ego ou seja silenciar o ego é fazer é fazer com que o ego deixe de agir para que eu me torne um instrumento da divindade e dito isso não de maneira teórica mas vivida na prática é aí que aparecem os desafios e as dificuldades mas a gente começa a perceber essa relação quando a gente se esforça para viver isso porque aí o próprio dia o próprio dia ele vai conspirando para te apresentar os dados por exemplo eu não fiz o estudo como devia aqui hoje mas eu estava confiante porque eu falei olha eu não pude fazer mas eu vivi meu dia com a consciência tranquila o tempo todo eu estava buscando a conexão com Deus e para dizer a verdade o tempo todo eu estava fazendo uma coisa aqui fazendo ali de repente vinha uma intuição olha aqui aquele verso que você vai ter que tratar à noite mas olha aqui o exemplo aqui nesse nesse artigo que você está lendo agora ou quando eu fui para a cozinha e aconteceu sei lá um pequeno acidente naquele incidente como é que você está relacionando com aquilo então aqui olha estou antenado ou seja estou em sintonia então eu vou confiar nessa sintonia para que ela me conduza então se eu confio nisso eu estou confiando nessa disciplina do transcendente yoga que o transcendente yoga é fazer a ação com essa compreensão transcendente não é não agir né é como ele diz aqui executar a transcendente ação o que é executar a transcendente ação se não em parte a nascarmi acida que nós vimos em parte realizar saniás e tiaga nesse espírito de agna danita ou seja ação positiva porque o que cala eu me calo das ações inúteis das ações nessas das ações desnecessárias tudo isso eu evito e as ações necessárias a reta ação né eu realizo com o coração sem a participação do ego ou seja sem apego ao fruto da ação e é assim que eu me aproximo da ideia de entender yoga como transcendência por isso que lá no capítulo 2 no verso 50 nós vimos na tradução yoga é maestria sobre todas as ações que é a expressão que se diz a nada não gostava de usar e não como a gente viu que estava traduzido lá karma yoga é a excelência sobre todos os atos a palavra karma como nós vimos aliás capítulo 2 não me lembro o capítulo 9 não ocorre a palavra karma não ocorre qualificando yoga então é disso que estou falando aqui estou falando desse yoga shudha yoga inclusive então o aspirante que se regozija no átimo que repousa no átimo que é iluminado com a interna luz do átimo esse é um yoga sendo de natureza transcendente ele alcança o êxtase brâmico então qual é a tríplice disciplina sadhana traia quer dizer a tríplice disciplina que nós vimos que tem a ver com o xeradá com os aspectos de xeradá quando a gente estudou esse capítulo a palavra xeradá ocorre em quase todos os versos embora ela tivesse sido traduzida então a gente não percebe numa leitura mais superficial então assim o yoga sempre absorto no átimo com a mente disciplinada alcança a paz brâmica em mim essa é a marca de xeradá significa exatamente isso xeradá significa eu estar sempre absorto no átimo com a mente disciplinada e assim alcança a paz na guerra inclusive a paz na guerra a paz que o senhor Krishna ofereceu a Arjuna para que ele fosse em paz para o campo de batalha com a consciência em paz então não é a paz eu sempre enfatizo isso romana escrita com x não é essa paz latina que você obtém na ponta de baioneta mantendo as classes oprimidas dóceis e você mantendo seus privilégios e está tudo em paz não é essa paz que a gente está falando aqui a gente está falando da paz de consciência que se obtém do conceito de bhavana e do entendimento de que somos todos um então o capítulo 10 aqui olha só o tradutor pelas razões que ele tem deve ter ele diz sumário do maia dharma gita e do moksha dharma gita então ele vai dizer que o verso 10 sintetiza esses dois capítulos olha eu sinceramente há muito tempo que eu me sinto mais confortável fazendo a associação verso a verso acho que isso é um pouco pessoal então eu prefiro dizer verso 10 é o capítulo 10 verso 11 é o capítulo 11 nunca tive problema com isso mas eu sei porque essas coisas até quando eu estava dando exemplo isso aí não é uma verdade absoluta isso aí é um modelo que você criou e que pode atender mas modelos são modelos modelos se ajustam melhor ou não dependendo de alguma circunstância então mas eu só dizendo isso porque para nós de nossa escola né o entendimento muito cristalizado dogmático e absolutizado ele é perigoso na verdade às vezes ele ele é sugerido em alguns lugares até para testar a nossa maturidade e a nossa capacidade de rejeitar essas coisas que são considerando um nível mais profundo da doutrina essas coisas que são ingênuas e equivocadas né a primeira coisa que é ingênua e equivocada é a gente acreditar que uma convenção tenha valor de verdade absoluto a verdade absoluta é uma coisa muito diferente de um modelo de uma convenção que você utiliza para um estudo como é o caso aqui então o supremo êxtase advenha o yoga cuja mente está pacificada cujas paixões estão dominadas e que está livre de debilidades assim ele está afinado com a natureza brâmica então está aqui né para mim esse é o entendimento de como é que eu me afino com a divindade olhando para esse mundo aqui para a maia como expressão da divindade é esse verso 10 para mim o atma yoga supera o bhakti yoga ele é considerado superior mesmo ao gnana yoga este atma yoga ultrapassa também o karma yoga portanto o ajuna converte-te em um atma yoga tá bom eu entendo a ênfase que foi dada mas de novo eu repito e enfatizo como nós já vimos ao longo do texto que essas expressões mais confundem do que ajudam até porque elas não fazem parte do verso original em sânscrito né e primeiro que esses tipos de yoga não estão definidos no texto como a gente quer aqui nesse verso então aqui seria melhor a gente saber literalmente o que é que está se entendendo por gnana yoga bhakti yoga e karma yoga para poder dizer que são categorias inferiores assim eu acho que tem que tomar cuidado eu acho que aqui a gente deveria pela última vez já estou caminhando quase que para encerrar a minha fala não quero me estender hoje mas a gente precisa ler como está no sânscrito ou pelo menos uma outra tradução né então eu vou recorrer de novo hoje hoje não sei porquê hoje eu quero ler a glória a Arieira porque até eu tenho muitas diferenças com ela em geral eu não concordo com quase nada da tradução dela porque ela é de uma outra escola e é uma escola que é muito crítica da nossa né mas ela é uma sânscritista muito cuidadosa então eu valorizo às vezes o modo como ela olhou para o sânscrito também né deixa eu dar uma olhada aqui o que ela está fazendo no capítulo sexto verso quarenta e seis corresponde a esse verso onze então deixa eu olhar o capítulo sexto tá aqui o yogin o yogi o yogi o yogi é considerado superior àqueles que praticam austeridade superior mesmo aos estudiosos e superior àqueles que se dedicam à mera ação portanto seja o yogi com todo o respeito mas essa tradução é maravilhosa tá perfeita o que o texto nos pede e o que ele nos diz é que o yogi é superior a quem se dedica só à austeridade e aqui o nosso tradutor traduz a austeridade por bhakti yoga né superior mesmo ao estudioso estudioso tá traduzido como gnana yoga e superior àquele que se dedica a ação quem se dedica a ação tá chamando de karma yoga né então deixa eu olhar agora nos devanagare quais são as palavras que surgem pra ver se 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 também olha lá de fato a palavra é tapas então é austeridade e nhana a bioga então é a prática do conhecimento de nhana então é conhecimento não tá falando de um tipo específico de yoga né e também de karma da prática de karma ou seja tá falando de ação simplesmente eu não preciso qualificar nessas três modalidades isso é perigoso né então eu não gosto dessa tradução de fato eu prefiro ficar com a tradução literal não sei se o Vanildo gostaria de ler como o Jorge de formar Einstein traduz o yogin é maior que os ascetas é considerado maior até que os gnósticos nhani e é maior que os que executam ações rituais ser portanto um yogin ou ajuda é isso esse é o puro yoga isso é shudha yoga pronto você não rivaliza com outros yogas você tem todas essas fases todos esses aspectos se você fica preso a um aspecto particular é óbvio que você não vive o yoga porque yoga é esse compromisso entre a perfeita harmonia entre teoria e prática né e essa harmonia se dando por intermédio do amor é o amor que rege essa relação entre aquilo que você conhece para o modo como você vai agir então estão essas três componentes presentes né então você está se aproximando da ação do shudha yoga e isso a gente aprende no shudha sank é pra isso que lá sim eu vou ver a ênfase no yana shaktan no bhakti shaktan e no karma shaktan então eu vou avançar pra ver se a gente termina todos esses aspirantes são talentosos conhecedores entretanto considero aquele que tem discernimento átmico como sendo verdadeiramente eu mesmo desde que ele sendo sempre um yukta se harmoniza com o meu estado de suprema transcendência então eu vou seguir entendendo que cada verso é um capítulo então pra mim esse verso 13 na verdade ele vai estar falando aqui do Brahma, Vidbuto e Dharma Gita pra mim diferente do que está no texto mas é só minha leitura e o verso 14 vai estar falando do Pranayama Dharma Gita então controlando todas as portas dos sentidos repousando a mente emocional no coração elevando a consciência até a cabeça entre as sobrancelhas empenhado no processo átmico ele o aspirante entoando a sílaba mística Aum o transcendente Pranava de Brahma meditando na Brahma Chakti e dedicando o seu ser a mim juntamente com o fruto de todas as suas ações alcança a suprema transcendência vou deixar pra gente discutir no final pra gente não ficar preso em todos os versos então vou seguir avançando ó Gudakesha eu sou o princípio de vida no coração de todos os seres sou o princípio o meio e a sua culminação eu sou brigu entre os Maharishis e Kakshara em toda linguagem eu sou a intuação do Japa em toda adoração em todas as coisas imóveis o Himalaia eu sou o princípio de vida entre os imortais e o constituente dual de tudo que é composto eu sou a eternidade e o sintetizador de todos os dharmas sou o sustentador e o onisciente tudo que há de sublime na criação manifestada excelente ou elevado considera o projetado de um fragmento da minha glória fragmento a palavra pra fragmento é uma palavra chave muito importante na nossa instituição tem várias palavrinhas que dão essa ideia mas uma delas é rança por isso que aqui o capítulo é sobre paramarrança a ideia de rança tem múltiplos sentidos um deles é esse eu sou a austeridade na disciplina de todos os aspirantes e o guia daqueles que estão na senda do adeptado eu sou o silêncio e todos e óbvicos mistérios e o transcendente conhecimento de todos que sabem com a mente absorta em mim seto meu devoto dedicando a mim todos os teus atos e rendendo o teu ser a mim busca refúgio em mim desse modo disciplinando tu me alcançarás tá falando do atma obviamente né agora ela vai falar da prakriti da natureza né então olha só que maravilha esse verso aum aspecto transcendente ou seja om tat sat ó tat manifestado sat imanente então tá aqui né a ideia do nosso sistema de meditação todo ele dado né meditação transcendental shudha dhyana tá no aum om tat que é o aspecto objetivo né o aspecto pronominal tat é um pronom é o aspecto manifestado saguna dhyana meditação externa meditação no objeto fora de mim mesmo né e sat imanente meditação subjetiva meditação no átima meditação no coração são os três aspectos da mesma meditação então é quando eu entendo que tudo isso se dá nesse mundo onde eu tô inserido quando eu entendo que eu sou esse microcosmo me relacionando nesse mundo material quando eu compreendo o verdadeiro sentido da palavra natureza para crítica é dizer natureza não é um tipo de natureza só né quando eu compreendo isso a relação disso com uma fase negativa do polo positivo que é o espírito que é o átima quando eu entendo o jogo desses dois que são as vogais a e u eu entendo a essência de Deus que tá expressa no a u e m que o jogo se dá pelo m lila o interplay a energia a shakt o que põe em relação a negação e a afirmação de uma mesma substância original que é Deus por isso que a lógica que a gente segue não é a lógica binária aristotélica do interruptor né álgebra de bully liga e desliga é uma lógica complexa contraditória fase se diz pra quem estuda lógica avançada né esse campo que dá conta desse ambiente onde o ser e o não ser juntos compõem essa realidade orgânica que define o que é humano o que é o sagrado e tudo mais o que é a vida e a vida é contraditória nesse sentido pra nossa mente pequena a mente pra razão né é mente pra aquilo que essa cabecinha capta não é contraditório pra quem tem amor do coração o amor é o que elimina as contradições dessa lógica que escapa a racionalidade careta de quem acredita na lógica inorgânica e não na lógica orgânica do coração então tudo isso está dado nesse sumário pra mim então sendo aspirante de natureza abrâmica ou seja transcendente e agraciado com discernimento átmico ele não se aflige nem se apaixona compreendendo a imanência abrâmica em toda criação manifestada ele alcança meu supremo afeto olha como eu anseio e ao mesmo tempo como eu temo ainda o tema até bondoso eu morro de medo disso de alcançar isso eu ainda morro de medo de alcançar isso porque eu já sei o que é isso e já conheci inclusive experiências né e vi assim experiências de pessoas que obviamente eu identifiquei que estavam vivendo esse processo então eu não tenho a capacidade ainda de viver isso mas eu já tenho a capacidade muito simples de identificar facilmente aqueles que já estão desabrochando esse dom e é isso que me faz ter reverência a essas pessoas que eu considero os meus símios os meus superiores aqueles que são mais experientes do que eu dentro da nossa disciplina tá aqui essa característica que ela me apavora ela me assusta como ficou Arjuna assustado quando teve a sua experiência transcendental porque essa experiência é ela é terrível no sentido positivo inclusive ela é tão maravilhosa que assusta né eu ainda tô mais só por susto do que outra coisa então o supremo senhor habita porque é isso que eu começo a perceber agora o susto começa a ir embora porque aí vem essa compreensão começa a vir a devoção teu amor começa a ser lavado né começa a te lavar todinho você começa a perceber que o supremo senhor habita centralmente em todos os seres impulsionando todo o universo né por meio da sua chácte né conduzindo a todo o processo senságico universal né quer dizer a realidade única que existe é Bhavana é Bhavana né então busca ó Bhārata como a universal imanência por meio da sua graça alcançarás a suprema paz e a eterna plenitude sintetizando nele todos os dharmas evolucionários busco o único brahman e a sua chácte eu como esfada que reside no coração te libertarei de todos os pecados e dos médicos temporais não sucumbas oprimido pela tristeza eu gosto muito é muito bonito e elegante esse verso mas como é só para encerrar né também preciso dizer que vai aqui na opção do tradutor vão aqui alguns eufemismos então eu não vou comentar porque esse verso ele é paradigmático ele inspira todos nós mas só para lembrar que eu mesmo prefiro uma tradução um pouquinho diferente mas tem várias então não sei se o Vanildo pode dizer como tal 1866 que é o 2525 abandonando todos os dharmas busca abrigo unicamente em mim eu estou lendo o 25 25 pelo pelo Florentine tá aqui a Rita voltou de novo abandonando todos os dharmas busca abrigo unicamente em mim libertar-te de todos os pecados não te entristestas isso então agora eu vou só olhar o sânscrito como tá deixa eu só pegar um aqui que traz o sânscrito porque se abandonando deixa eu ver aqui o 1866 né onde é que tá o sânscrito eu preciso pegar no Devanaga né agora só um minutinho e com isso eu encerro mas eu só queria fazer essa última ele fala assim pregando o abandono completo de todas as normas e todos os deveres dharma abandono que esse se concretiza na renúncia à vida social aí vai vai embora vai falando de outras coisas a ideia a ideia é essa e tá aqui abandonando né que é esse meio genúndio aqui é paritiádia é um próximo parente tem um prefixo né lembrando a ideia de tiaga mesmo mas esse abandonando esse renunciando quer dizer que você se desprende de todos os costumes e leis sociais e religiões porque você vai viver a essência mais pura de tudo isso que é o que a gente chama de chudadermo que é o que se revela pelo coração e não vem como uma norma doutrinada essas normas são sempre relativas adaptações né então esses darmas que vão se constituindo tem valor provisório ele se contrapõe no certo sentido a ideia de moksha e de prapti prapti do limite quer dizer esse abandono quer dizer se eu estou vivendo isso como eu escuto muitas pessoas vivendo né dizendo quem segue Deus de verdade não precisa nem conhecer a constituição porque ele vai seguir a constituição e aonde ele não seguir é porque de fato ele quer avançar fazer com que as fronteiras dessa constituição avance né que é o que fazia Jesus né ele ele foi criticado pelos fariseus por não cumprir né as leis o dharma da época né mas ele abandonou aqueles dharma não porque ele os rejeitasse mas porque ele queria segui-los de uma maneira superior então ele diz com todas as letras né eu não vim pra negar essas leis eu vim pra de fato vivificá-las que é como ele dá como ele dá poder pra essas expressões no contexto do sermão da montanha de Mateus e sermão da planície de Lucas ali naquelas críticas que ele faz aos sacerdotes que viviam as leis religiosas né ele diz que ele vai viver uma outra coisa num certo sentido abandonando aqueles templos né pra edificar o templo no sagrado coração mas sem de fato abandonar o templo se não que redefinir a função de todas essas coisas então esse verso diz aqui né na verdade esse verso pra mim é o que define o nascimento do sudadermo é como se o cristo não estivesse dizendo para a junta né olha viva esse hinduísmo de teor do vedanta né que privilegia a parte final dos vedas dos upanishads que é a tua preocupação né enquanto guerreiro né viva isso ao mesmo tempo que abandone isso porque você não vai estar vivendo isso como essas pessoas das quatro castas vivem você vai estar vivendo isso porque você abandonou tudo isso então você tá livre você vai poder ser um guerreiro porque você não é mais um guerreiro você vai poder fazer essa missão porque não é mais o teu ego que age porque você abandonou essa via do ego né então esse verso é muitíssimo importante porque ele ensina como é que eu faço esse abandono eu faço esse abandono como Krishna ensinou Arjuna a fazer Arjuna presta reverência aos sacerdotes da época ao seu próprio guru Bhishma ele presta reverência àquela lei que estava sendo superada para ele viver uma lei maior que é a lei do Shudadharma essa lei da essência então ele cumpre a sua emancipação daquela realidade bramânica do sacerdote bramânico da época ele se emancipa disso se alinhando e prestando reverência dentro da sua função social fosse ela qual fosse no caso ele era um político um príncipe representante da classe político-militar então que ele que ele purificasse essa função esse conceito que ele divinificasse esse conceito para a emancipação da humanidade como um todo que é o que cada um em sua função devia fazer então que os que é o que os que é a proposta para os modernos guinanadatas por exemplo que eles têm que ressignificar e emancipar o sentido do que é ser uma liderança espiritual daquele sentido piegas antigo de um sacerdote religioso que fazia uso do argumento da autoridade por exemplo é assim porque eu estou falando que é assim porque eu fui escolhido por Deus para te ensinar isso quer dizer esse tipo de funcionamento que era importante naquela época com o surgimento do Shudadharma perde totalmente o sentido porque a função do sacerdote hoje é ele ser um guardião das escrituras sagradas um guardião dos sacramentos um guardião da tradição guardião nesse sentido libertador de alguém que tenha humildade até para aprender com o Shudra então lembrando as maluquices do Mahabharata só para lembrar que lá no palácio o rei cego dritarastra nesse momento que está sendo lido esse verso aqui 25 ele que é de uma casta superior está ouvindo de um serviçal da classe inferior que é Sanjaya está tendo essa lição espiritual então Sanjaya que é um serviçal está ali porque executa com maestria sua condição de serviçal está ali na condição de uma autoridade espiritual então a autoridade espiritual ela se dá de momento a momento varia de pessoa para pessoa quando o coração dessa pessoa irradia pela energia do coração o amor e a verdade que encanta e contagia os outros esse é o cidadão é o carisma se irradiando isso pode vir conforme diz o texto você pode ser preto, amarelo cor de rosa pode ser homem pode ser mulher pode ser patrão pode ser empregado quem vai manifestar isso não tem nada a ver com essas peças do teu teatro com essa vestimenta com essa fantasia que a gente utiliza nesse teatro porque nessa hora para falar do espírito é o ator e os bons atores olha você pega você pega sei lá Fernanda Montenegro né ela numa novela pode fazer o papel de uma empregada doméstica e você pode pegar uma menininha saída sei lá eu do Big Brother para ser a protagonista né quem em sã consciência que entende um pouco de arte de teatro né vai dizer que aquela peça está fundada na menina que ocupa uma função no teatro e não no real papel que você está representando pode ser na arte de jardinagem na arte de ser um professor na arte de ser um político na arte de ser um religioso em qualquer lugar que a gente esteja nós podemos viver o shudadharma na sua plenitude essa é a mensagem da Bhagavad Gita e desse verso quando ele diz abandona todas essas convenções sociais que te prendem a esse mundo normatizado né por essa essa linguagem reduzida se liberta disso e se foca no espírito que mora no teu coração porque esse corpo daqui a pouquinho está morto e você que era rei daqui a pouco vai nascer como escravo numa outra vida ninguém sabe disso então muito cuidado a gente dá valor porque não tem valor né o valor que tem o shudadharma é a arte magnana é esse fogo do coração que a gente tem que buscar e alimentar porque nesse fogo o coração é Deus Deus é o coração eu contato com Deus eu percebo que eu sou Deus eu reconheço que eu sou Deus quando eu percebo o meu coração todos nós somos Deus e quando a gente manifesta esse coração a gente manifesta a Deus e que cargo nesse planeta que função atribuída por um homem por um mortal né pode ser mais digna né do que a revelação feita para você mesmo da tua própria divindade todos nós somos deuses e quando a gente vê isso em nós mesmos e aprende a ver isso nos outros é claro que todas as funções vão se redefinir todos nós vamos abandonar todos os dharmas porque tudo vai ter que ser redefinido e é só aí que o verdadeiro shudadharma vai de fato começar a se manifestar essa minha compreensão então desculpa eu me estender mas com isso eu encerro a minha fala obrigado Robins Helio por gentileza você pode fazer alguma observação ou algo por gentileza olha eu não teria nada a acrescentar eu achei que foi muito muito brilhante a exposição do Rubens e por ser esse esse capítulo um resumo né e o que eu gostaria de destacar também é esse verso 25 ele é síntese de tudo né é a síntese do próprio Bhagavad Gita só isso eu acho que por ser né versos que que já foram estudados do a Gita inteira e por si sós eles eles se se esclarecem tá isso aí obrigado 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 Marcelo desculpe te acordar te assustei não na verdade é muito simples pouco tem que se acrescentar mesmo só temos que agradecer a exposição do professor Tursi aí pela completude que é isso né um sinal de completude da da nossa existência né esse resumo aí né o professor realmente tem que se acrescentar apenas é invadir esse terreno da compreensão do que seja esse caminho do coração obrigado Marcelo é Sibelino bom agradeço mais uma vez por poder estar participando aqui gostei muito também da explanação do Rubens eu acho que eu eu é o que menos posso falar aqui eu sou talvez o menos experiente mas assim o pouco entendimento que a gente tem né dar condições para a gente entender um pouquinho mais acho que é isso cada vez que a gente tem contato a gente procura tirar mais uma casca da cebola digamos assim e gostei de uma frase que o Rubens falou não sei se eu vou saber falar com as mesmas palavras que ele ele disse que quando a gente vive realmente no Dharma a gente não precisa ficar se preocupando com com a própria lei com as próprias leis porque a gente está vivendo realmente na as ações retas sintetizando sintetizando acho que essa é uma frase muito muito importante e pelo caminho a gente vai soltando cascas vai é como você vai atravessar um rio você usa o barco até você chegar do outro lado você passou atravessou o rio você deixa o barco você não vai colocar o barco nas costas e caminhar com o barco a função que o barco teve ele cumpriu e a gente vai passando para a próxima etapa foi muito boa a apresentação agradeço mais uma vez nós que agradecemos eu acho fantástico muito bom não tem nada a comentar acho que é isso mesmo mas eu fico com uma frase que eu sempre tive com ela aquele que morre antes de morrer nunca morre quando morre então eu fico com essa frase porque ela sintetiza para mim todo esse esse esforço da gente compreender esse personagem que nós criamos esse ego que não é de todo ruim tem uma parte que me faz eu relacionar no mundo mas que eu preciso desapegar disso porque ele não sou eu então fica bem registrado isso para mim e o eu é o meu átimo eu preciso entrar em contato com a minha essência se eu não faço isso eu não me realizo como humano como um ser divino que eu sou e eu preciso fazer isso da maneira mais natural possível mais sutil da maneira mais amorosa possível com cuidado com paciência passo a passo é só isso que eu fico que eu levo só isso não eu levo um monte de coisa eu só falo isso obrigado eu ia cumprir é só tudo isso Daniel por favor bom antes de mais nada gostaria de agradecer né a recepção calorosa e o carinho de todos de fato quinta-feira esse horário geralmente é um dia que é complicado para mim porque eu tenho um compromisso tenho dado aula para vestibular social e é a cada 15 dias né dessa vez agora acabou que não coincidiu mas não sei se eu vou conseguir estar participando sempre né porque é justamente nesse horário as quintas-feiras mas de qualquer maneira agradeço muito a um momento né de fato exaltar né a grandeza a grandiosidade que é essa obra que é o Bhagavad Gita eu acho que eu acabei que apareci num dia muito oportuno foi justamente um dia de síntese né um dia de resumir tudo de revisar tudo e realmente é só mais um reforço assim para a gente ver é tamanha joia tamanha preciosidade que a gente tem a oportunidade de ter né diante de nós né uma sabedoria milenar e de fato a gente vê que é muito mais do que isso né porque quando a gente para para refletir como é que ela veio parar nas nossas mãos digamos assim a tradição oral né de mestre a discípulo é até estranho né você pensar que tanta informação assim passada através de um da memória né de um para o outro então é evidente que isso aqui é uma sabedoria divina né próprios mestres materializando isso e o que eu acho mais interessante disso tudo é que é uma coisa que eu tenho refletido bastante assim em certas situações que independentemente de qual seja a versão da dita né ou de qual seja enfim os detalhes que a gente possa estar se atendo aqui ao texto existe um entendimento que é um entendimento que vai além do que está escrito em palavras aqui né mas quando a gente sintoniza com o que está sendo transmitido através da ideia da essência do Bhagavad Gita porque de fato foram assim que os mestres anteriores materializaram ela né não foi memorizando não tem como memorizar isso tudo então independentemente da versão né a gente vê aí que tem várias versões com diferentes traduções e tudo mais eu acho que esse empenho esse esforço em sintonizar com a essência do que está sendo transmitido independentemente das palavras eu acho que é aí que está o esforço que é realmente valioso e que vai me levar a uma compreensão que é essa compreensão interior né que a gente vai ver como o Rubens disse aparecendo na nossa vida diariamente né aparecendo nas situações do dia a dia e a gente só vai confirmando isso né com a literatura então por que que eu estou falando isso porque é uma coisa que eu percebo assim muitas vezes assim em conversas com pessoas em reuniões às vezes a gente vê a dificuldade que é né você tentar transmitir ali uma ideia tentar transmitir a essência de alguma coisa que você está querendo passar mas aí você faz alguma palavra você coloca uma palavra talvez não seja ali a palavra que você encontrou para formular a frase a melhor possível e a pessoa vai e se atende justamente aquilo que você falou que estava equivocada na sua fala na sua frase ao invés de se preocupar em realmente tentar digamos assim sintonizar com quem está transmitindo aquela mensagem e perceber o que a pessoa está querendo transmitir independentemente de como foi colocada a palavra então isso é uma coisa que eu já vi acontecendo eu já me peguei fazendo isso algumas vezes me apegando a uma palavra maldita e me esquecendo de falar não mas o que ele quer dizer com isso porque às vezes a gente consegue compreender quando a gente conversa com algum estrangeiro em um outro idioma mesmo falando tudo errado ali o inglês tudo errado eu morei um ano e meio na Austrália a gente vê que existia uma compreensão nenhuma das duas pessoas conhecia a palavra mas existia essa compreensão então acho que essa sabedoria do coração que é o que é transmitido que talvez seja um dos grandes ensinamentos aqui desse livro seja esse exercício mesmo de sintonizar com essa com essa coisa superior e fazer uso dessa nossa ferramenta que é a nossa mente o nosso cérebro de fato é importante então eu acho que foi muito muito claro muito esclarecedora essa síntese nas explicações é claro que passou um pouco rápido mas é porque eu não acompanhei esses outros estudos então acho que para vocês já está tudo bem mais fresco na memória mais amadurecido então eu vim acompanhando aqui vim a lenda e acompanhando meio rápido aqui assim mas tantos assuntos que foram tratados aqui tantas coisas realmente tem muita coisa aqui que daria para ficar parando e conversando cada uma delas como vocês fizeram ao longo do ano mas o que eu acho mais interessante é isso justamente isso que me veio assim coisas que eu tenho vivenciado em nossas reuniões em alguns encontros nossos que na verdade independe da forma mas em si é a essência então a gente vê que os diferentes livros as diferentes traduções as diferentes escolas no fundo no fundo eles estão tratando da mesma coisa então independentemente de detalhe uma coisa ali uma ali tudo vai se complementando né então buscar esse acesso em pessoal né essa compreensão profunda do que é o Bhagavad Gita eu acho que é um esforço digno e pelo que pareceu realmente de fato que é buscado aqui né nesse espaço né e está realmente buscando alcançar essa compreensão verdadeira profunda do que está sendo transmitido então acho que agradeço né pela essa pela primeira oportunidade de estar aqui e é isso obrigado Daniel obrigado obrigado você sempre você e todos que quiserem são todos bem-vindos aqui no nosso grupo eu só queria eu ia falar uma coisa você acabou falando mas eu queria só complementar esses dias eu estava assistindo mexendo na televisão lá e estava lá na Netflix e vi um negócio chamado Jardim Celestial né o Jardim Celestial eu pensei que era alguma coisa budista né para começar assim não sei porquê que me vou assistir primeiro eu pensei que era um filme na realidade era uma série e depois não tinha nada a ver com budismo e era uma série coreana né e eu não entendo absolutamente nada de coreano não sei nem rir e nem chorar em coreano é uma coisa assim realmente eu não sei nenhuma palavra e eu falei mas eu vou ver esse negócio esse primeiro dia é de umas crianças tem toda uma história de envolvimento e eu sei que em algum momento apesar de não ter que entender absolutamente nada do que estava sendo falado eu entendia a história obviamente que estava lendo as legendas e tal mas se eu não tivesse lendo a legenda eu saberia que a pessoa estava triste eu saberia que a pessoa estava alegre eu saberia que ela estava deprimida e isso é uma sabedoria do ser humano né então porque quando embora intelectualmente ou cognitivamente não estava havendo uma comunicação havia uma comunicação num outro nível num nível que talvez fosse de coração para coração imagina um mestre iluminado falando do coração dele para o seu coração né talvez você vá numa cachoeira e com um copinho de café você pega só um pouquinho mas dependendo do tamanho do seu receptáculo do que você tem você possa pegar mais né então eu acho que essa comunicação é que também acontece aqui no grupo muitas vezes na maioria das vezes está se falando de algo tão lindo tão perfeito tão beleza e cada um vai pegando da medida que pode e da medida que entende né independente de ser a sua primeira vez você alguma coisa que você obviamente pegou o Carlos Marcelo o Fanan e nós então isso não tem parece que uma vez que eu estava cantando com o Rubens que esse grupo parece um trem assim né aí para na estação sobe uns descem o outro e a gente continua a estrada assim aí o Rubens fala olha ali tem uma paisagem tem um morro tem não sei o que lá e ele vai falando que legal que bacana o outro está dormindo então não sei o que lá e o cara não está fazendo a sua viagem e o trem está andando está seguindo está seguindo né e tem gente de todos os idiomas mas o que a gente quer é viajar sentir bem curtir a paisagem curtir toda a vida é isso que a gente quer né e utilizamos a guita como como nosso guia né e e é isso assim que eu queria falar só mais uma coisinha aproveitando que eu lembrei eu achei esse conceito aqui que o Rubens falou hoje extremamente interessante né que para transcender o aqui e agora e e e que que é cala que é o tempo né assim eu achei isso assim de uma isso isso se você pegar só esse detalhe é muita coisa é dificilmente a gente consegue viver no aqui e agora e talvez seja essa nossa dificuldade da transcendência ou estamos no futuro imaginando uma coisa que possa vir e por isso cria-se uma ansiedade ou a gente está lá no passado com sentimentos inadequados do que aconteceu que devia ter sido feito ou recordando né e quando você está no momento presente e todas as dicas de Krishna para Juna é fica aqui volte-se para cá no décimo quarto fala do pranayama que vai fazer você respirar de uma forma adequada e te trazer para esse momento né então assim sempre tem algo que a gente pode pegar sempre tem algo que você pode levar daqui né como como um passo a mais na direção dessa conscientização né eu acho isso agradecido a você Rubens e a todas as pessoas por fazer essa egrégora aqui funcionar dessa forma poêmico sempre com os seus toques e todo mundo com sua peculiaridade acrescenta acrescenta e vai dando essa esse tom assim né era isso agora continuemos aqui Cláudia por favor Imensamente agradecida a Deus né porque aos mestres aos aos nossos superiores né que com certeza devem estar estar aqui também nos aparando nesse estudo né eu fiquei muito feliz né com com absolutamente todas as falas né e trazendo assim pra pra vida né o que a gente vive né o que que a gente veio fazer nesse mundo né a felicidade que que o cidadão nessa escola né nos aponta né esse caminho então eu fico assim emocionada até com a maneira como Deus a própria lei age né nas nossas vidas né tudo isso que a gente tá vivendo nesse momento esse estudo né e é um estudo com corpo e alma né hoje mesmo assim essa semana minha sobrinha que é do colégio militar ela perguntou se se eu podia responder uns questionamentos sobre alguma viagem no exterior que era um trabalho que ela tá fazendo com alguns colegas lá no colégio militar de Porto Alegre e como eu trabalhei no comércio exterior e fiz também algumas viagens ela pediu alguma que eu tivesse foto e eu peguei um intercâmbio que eu fiz pra África do Sul em 2005 2006 e daí dentro de umas perguntas que estavam falando queria saber como que foi a experiência na África qual era o objetivo dessa viagem o que que conheceu qual foi o choque de cultura né até o momento de volta ao Brasil assim né que era a proposta desse trabalho que eles que eles estavam fazendo essa pesquisa e num dos momentos assim onde escrevendo né a África África do Sul que eu passei lá porque eu fui fazer o meu objetivo era fazer um intercâmbio né de inglês e eu fui convocada pelos meus chefes a tirar férias porque eu era orca-holic na época e e eu lembrei assim né das coisas que eu vivi lá África do Sul tem o inglês britânico como a língua oficial mas também tem o africaner que é um dialeto holandês né tem cultura europeia tem islamismo tem hinduísmo tudo isso foi o que eu que eu vi presenciei lá com os colegas também da escola que eu tava e daí falando assim lá a escola era 24 horas que ela funcionava eu fiquei no hotel mas tinha alguns colegas que ficaram na escola ou em casas de família lá na África do Sul também e essa escola ela era aberta tá podia entrar a qualquer momento né sendo ali aluno e com tantas tantas pessoas pessoas de tantos países diferentes ali né estudando brasileiros asiáticos europeus né todo mundo que tinha esse mesmo objetivo de aprender o inglês e a própria questão da África do Sul de ter dois idiomas né que se falam apesar de ser o britânico o oficial ainda mais de doze línguas e dialetos tribais né e isso a gente via na prática eu tinha uma amiga que também morava lá era casada com o sul africano descendente de alemão que a filha dela que era cuidada por uma babá e já tava falando coço xingando ela em coço né que é uma língua tribal também então assim ó com isso lá na escola uma das maneiras da gente se comunicar é inímica também né e sintetizando assim concluindo essa experiência também que me recordou que eu pensei a acordar e tem a ver com esse estudo de hoje nem sempre é a linguagem verbal que a gente vai vai tá se apropriando pra alguma comunicação né e essa experiência na África do Sul foi isso né agradeço a Deus a maneira como ele fez eu recordar disso né através de um estudo do trabalho né da minha sobrinha e que teve tudo a ver com com o que a gente tá estudando hoje também né essa linguagem além da verbal né além da racional novamente agradecida a todos dava namastê muito obrigado Vanildo eu queria fazer um comentário posso? deve então eu agradecer a Cláudia né por essa contribuição e essa ideia da linguagem não verbal pra mim isso é a essência do Shudan Dharma é a essência da Bhagavad Gita é a essência da verdadeira relação mestre-discípulo porque mais importante do que o Daniel acho que também chegou a mencionar isso de alguma forma mais importante do que o que se diz é a energia que você tá irradiando às vezes você vai até assistir uma palestra de alguém a pessoa ela é muito carismática e simpática você gosta e adorou e tudo mais mas você até esquece dos conceitos que foram discutidos assim de uma maneira racional mas aquela energia aquela coisa que te conectou com a pessoa aquele momento que você viveu aquele estado diferente que você entrou que é parecido com o da música das artes quando você escuta uma música às vezes a energia que é o a grande função do cidadão por isso que é fazer as coisas pelo coração e com amor né porque a palavra você não sabe onde você vai alcançar quem tá brincando pode ser até o nosso grupo aqui só mas se essa energia ela tem verdade ela reverbera então isso isso é o que de fato por exemplo vamos supor que que eu tivesse uma diferença com a Cláudia né eu fosse resolver minha diferença com ela não adianta escolher palavra palavra a melhor possível se se tiver fechado no coração agora eu posso até falar duro com ela se ela sentir que a energia tá saindo é transparente é verdadeira é uma coisa que vem no coração é isso que fala e a gente detecta isso muito rápido né então a palavra serve de ensaio às vezes mesmo acho que os grandes artistas eles sabem disso então eu já ia esquecer de falar enrolei tanto que eu queria dizer isso na verdade o Vanillo também mencionou isso porque entre o senhor Buda e o seu grande discípulo acho que é Kasiapa não me lembro não vou errar o nome não quero lembrar mas existiu uma relação telepática assim onde você transmitiu o conhecimento só pela presença da pessoa sentada ali perto e na Bhagavad Gita ela quer passar essa ideia porque se eu for pensar foi um átomo semente que o senhor Krishna transmitiu para Juna de amor mas ninguém vai imaginar que a guerra parou e eles ficaram três horas ali aguardando aquele diálogo que leva três horas duas horas e meia três horas para você percorrer setecentos versos é claro que esses setecentos versos é uma representação nessa linguagem racional na linguagem de manas daquilo que embude se processa quase que instantaneamente então naquele momento ali aconteceu uma coisa tão forte tão forte que depois um um cave um poeta para dar verdade para isso precisou colocar esses setecentos versos mas que foi um diálogo que muitos sustentam na realidade pode não ter durado mais do que dois minutos trinta segundos só que a a densidade dos conceitos aquela intuição aquele insight que aconteceu ali é uma coisa que gerou aquilo e isso se deu dentro desse dessa linguagem em grande parte não verbal porque eu não acho que o senhor Krishna ia ficar conceituando claro ali no campo de batalha claro que conceituou pela energia do seu exemplo e depois isso fica registrado no plano Akásico aí depois de lá você elabora e dá essas formas então por isso que você consegue ter esse registro perfeito como se sustenta no Shudadharma que é em Marabala tem 24 mil versos que a Gita tem 26 capítulos essa é a forma Akásica o registro perfeito de um instante fotográfico que depois foi transformado em um filme é como se você fosse no museu lá do Louvre olha para uma pintura e olhando para aquela pintura você interpreta toda uma época você descreve um século você põe lá Guernica um quadro e você descreve uma batalha toda uma realidade então muito bem lembrado da linguagem não-verbal obrigado Romero obrigado senhor Lípedes por favor boa noite a todos que alegria estarmos novamente juntos gostaria de falar um pouquinho sobre o versículo 2 diz o seguinte sou o sintetizador de todos os dharmas isto é conhecimento vontade ação e síntese precisamos ter conhecimento das leis divinas isso está em todas as escrituras sagradas devemos sim pesquisar a todas porque tem que estar em todas precisamos de ter ter uma vontade suficientemente fortes para vencer todos os obstáculos todas as dificuldades que o caminho espiritual é de renúncia é de amor é de garra e precisamos agir com a consciência do divino ou seja ação necessária na carta de paulo aos coríntios capítulo 13 diz o seguinte se eu tivesse todos os conhecimentos soubesse todas as ciências falasse todas as línguas tivesse todos os dons se não tiver amor nada serei então fica aí claro o que vai marcar para nós nesses estudos que fizemos é o amor é a prática da Bhagavad Gita no dia a dia se não se faltar isso está incompleto então todos nós somos um laboratório divino que precisamos pôr em prática esses conhecimentos então é isso que eu gostaria de falar muito obrigado namastê namastê seu olímpides namastê mesmo a Rita não voltou ela não está na fila não não alguém mais quer falar algo que voltou que deseja complementar bom então realmente do fundo do coração a gente fica olhando para trás e vê que foi uma viagem muito bonita bonita mesmo está sendo não é que foi está sendo uma viagem muito bonita e uma viagem feita e muito gostosa não é assim em seu olímpides e todas todas as pessoas estão aqui uma viagem e não sei eu fico realmente muito emocionado com com o que foi feito e agradecido é mais agradecido que emocionado porque é um caminho muito interessante cara muito mesmo muito mesmo essa quando a gente começou a fazer esse esse traçado esse caminhar essa viagem assim mesmo despretenciosa assim do ponto de vista só que ela de algum modo mudou um pouco a minha forma de ver mudou um pouco a minha forma de viver mudou um pouco como eu compreendo as coisas hoje e como eu gostaria que a minha vida mudasse daqui pra frente e ela conheci grandes amigos todos vocês são muito amigos meus todos todos e meu coração realmente está com vocês e está está bem está bem coisa está bem tranquilo contente com essa viagem senhor Helio posso pedir a gentileza do senhor fazer o encerramento por nós hoje por gentileza sou Joe então vamos lá mãos juntas em frente ao coração em nome de Deus nós invocamos a proteção dos grandes seres da luz que eles nos abençoem continuem abençoando e nos levem ao a felicidade material e espiritual vamos entrar três vezes o pranava om inspirando om 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 Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê. Ok. Boa noite, né, pessoal? Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Daniel, um abração. Obrigado. Obrigado, Marcelo, Carlos. Tchau, menino. Tchau, vocês. Até a próxima. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Namastê.